E o novo Odisseus, é, pra alguns jogadores que são fãs aí do mangá do Next Dimension, já temos informação de dois novos personagens e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês quem que são esses dois novos personagens pra gente hypar porque até mesmo teremos aí em breve um novo OSX, o fim do Next Dimension, então finalmente a saga vai acabar também e teremos aí a, né, tem muito tempo que a Tencent parou de lançar personagem do Next Dimension, então eu já tenho um vídeo no canal mostrando os personagens pendentes do Next Dimension aqui no canal, tem muito, muito personagem mesmo que dá pra lançar ainda do Next Dimension, se vocês não viram esse vídeo, um vídeo mais informativo, né, fora do tradicional aqui do canal, é, vou deixar esse vídeo nos cards também, mas agora nós vamos conhecer a revelação dos dois novos personagens, um que eu já tinha falado que é o Asclep, porém ele não tinha o visual ainda, eu teorizei o visual dele aqui nesse vídeo, mas agora nós estamos com o visual novo dele, além da revelação do novo Papel, ou da nova Papel, né, uma nova borboletinha espectral aí que poderá ser lançado, então eu estou aqui no vídeo do Hipermito, ele fez um resumão, fez uma tradução meio Google, né, então não é, não tem tradução, né, oficial da galera que manja aí de japonês, vamos fazer um react do vídeo do Hipermito, então não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, se inscrever se você é novo por aqui, ó, tô aqui, ó, likezinho, inscrito no canal do Hipermito, que eu acompanho bastante, e vamos ver as informações que a gente pode coletar nesse resumo do último capítulo lançado, até o momento da gravação desse vídeo do Next Dimension, espero que vocês curtam, e chega de sentimentalismo, bora! Saiu o capítulo 103 de Next Dimension no Japão, porém ainda não temos nenhuma tradução, portanto esse vídeo será apenas um resumão baseado na verdade, nos spoilers divulgados, nas imagens do capítulo, e no que conseguimos entender usando aplicativos de tradução, o que já dá uma bela ideia do que está acontecendo, mas assim que houver uma tradução, caso haja algo relevante para acrescentar, faremos um novo vídeo mais detalhado, ou quem sabe uma live japonesa, É, então ele tá falando que ele tá usando, provavelmente, aqui deve ser o Google Tradutor, ou algum aplicativo parecido, que é o que a gente faz aqui, criador de conteúdo, quando a gente pega a versão do China, né, dos personagens, e traduz, e fica aquela tradução que às vezes a gente consegue entender, muitas vezes fica claro, nem sempre fica claro, mas como a maioria das vezes a gente consegue entender os personagens, né, as unidades lançadas, é a que deu pra entender mais ou menos, além de ter o visual também, vamos prosseguir. Aproveita e comenta aí o que é que vocês preferem. E claro, se não for inscrito, se inscreve pra acompanhar os próximos capítulos do grande final da continuação oficial e canônica de Cavaleiros do Zodíaco. E agora chega de sentimentalismo! O capítulo começa com o tema de Antes de Odisseus, nas escadarias entre as casas de Libra e Escorpião do Santuário de Atena. O Cavaleiro de Serpentário ordena que o Pegasus vá proteger Sasha, mas no momento em que o tema iria partir, o corpo de Odisseus é possuído pelo espírito de Asclepio. E aqui a gente vê que temos mais um na classe B pra ser lançado aqui no servidor global, que é o próprio tema, porém a versão do Lost Canvas. O visual dele é bem assim, Ctrl C, Ctrl V do Seiya. Eles podem ainda lançar o tema com leves alterações aí do personagem, até mesmo com sua armadura azulada, embora vai lembrar a skin do Seiya de Pegasus que nós temos também. Mas o tema, ele lembra um pouquinho o Seiya do Lost Canvas, mas o tema do Neck Dimension lembra ainda mais o Seiya. Vamos ver como que eles vão fazer, né? Talvez uma questão de paleta de cores, mudança um pouquinho de cabelo, mas a estética vai ser realmente bem parecida com o tema, o Seiya que nós temos atualmente, né? Estou falando muito atualmente. Então tá aqui o visual do Asclepio de Serpentário. No meu vídeo que eu falei pra vocês, referente aos personagens que poderiam ser lançados, E o Asclepio, ele tinha apenas a mudança do cabelo dele, né? Porque eles falam que depois que ele começou a ser possuído, ele ficou com esse... Esse aqui é o Odisseus, tá galera? O cabelo dele é menor. E depois que ele ficou possuído pelo Asclepio, o cabelo dele cresceu. E seria isso até então que a gente tinha de alterações do Odisseus. Porém, agora com ele totalmente possuído, ele ficou com esse visual, com a pele mais cinza, tem uns olhos aqui diferentes também, e o cabelo dele também ficou preto. Então já temos uma boa alteração pra fazer um novo personagem. Vai lembrar muito aí, por exemplo, o Saga de Gêmeos, né? Que nós temos hoje no game, que eu não estou nem achando ele aqui. Então aqui ó, pegando aqui o Saga de Gêmeos. E pegamos aí também o Saga Maligno, que altera o cabelo do personagem. Então o Odisseus, que tem o cabelo branco, vai ficar com o cabelo preto aí, alterando aí os cabelos do personagem. Então essa aí vai ser a maior mudança visual. A armadura vai ser a mesma, então toda carnavalesca, como é. Talvez ele muda aí a posição dele de luta, né? Só pra dar uma diferenciada em gameplay do Asclepio. E visualmente seria isso quando for lançado o Asclepio. O Asclepio, possivelmente, ele vai ser um personagem SS barra EX. Quase certo que vai ser um EX. Pegando aí referência como o Odisseus. E eu acredito que ele não vai ter mecânicas de curandeiro. Então vamos continuar aqui pra ele usar uma única técnica que a gente pode dar aí uma sugestão do que o Asclepio poderá ser capaz. Os cabelos de Odisseus, antes brancos, agora ficam negros. Da mesma forma que acontecia com o Saga no manga clássico. Asclepio agora, sob total domínio do corpo de Odisseus, aponta seu báculo em direção ao Pegasus. E o envia para uma outra dimensão. Onde o corpo de Tema fica vagando pelo espaço-tempo com uma nave aderível no espaço. Um efeito que parece semelhante à habilidade dos Cavaleiros de Gêmeos. Apesar de claramente não ser a mesma técnica. Então aqui a gente vê a primeira habilidade utilizada pelo Asclepio. Então é uma habilidade de cura, uma habilidade de controle. Ele já tem um controle na vibe de veneno, o Odisseus hoje. Mas aqui parece que vai ser uma habilidade mais ativa que ele tem. Então pode ser aí um SSX para trazer a vibe de controle. Lembrando que a gente deve receber aí talvez em maio. E talvez em agosto e setembro um novo SSX. A decente ela pode tanto trazer. Eu acho que eles não vão trazer tão precipitadamente, né? Ele já com o próximo SSX. Mas eu acredito que o aniversário de quatro aninhos poderá trazer ele. Porque até mesmo até lá eles poderão lançar mais capítulos do mangá. E ele desenvolver, o Kurumada fazer mais técnicas utilizadas pelo Asclepio. E assim eles montarem um kit mais fechadinho do Asclepio. De acordo com a obra original, o mangá. Porque a Artemis ela não fez nada. Ela só conversa. E eles tiveram que criar todas as habilidades da Artemis do nada. Então para evitar essas coisas, né? De o personagem ficar incoerente na hora que a Artemis na história começar a usar as habilidades. Não tem nada a ver com aquelas habilidades que ela tem aqui no game. Então isso aí pode ser uma estratégia deles guardarem aí o Asclepio. Talvez para o aniversário de quatro anos. A Artemis consegue intervir por um momento. E Asclepio acaba derrubando seu báculo. E perdendo o controle do corpo temporariamente. Devido a isso, Tema é trazido de volta da dimensão paralela. Justamente nas proximidades da cidade de Florença na Itália. Perto do local onde a Sasha estava. Ao perceber isso, Tema parte em disparada ao resgate de sua amiga. Enquanto isso, a casa onde Sasha se encontrava estava sendo invadida por Esqueletos. Os soldados rasos do mundo dos mortos. Apesar de... Esqueletos, galera. Esqueleto é classe C, a gente nem conta. Já tem até eles no game também, para falar a verdade. E a Sasha, essa aqui é a Sasha do Next Dimension. Eu acredito que eles ainda não devam fazer uma Sasha Next Dimension, né? Embora é uma personagem aqui que eu nem sei se ela apareceu anteriormente. Agora eu não me recordo dos outros 102 capítulos. Mas eu acho que é a primeira vez que ela aparece. Se eu errei, está errado e a vida segue. Apesar de estarem em grande número, nenhum deles conseguia aproximar-se dela. Devido ao cosmo de deusa emanado da menina. Aí já mostra uma habilidade dela, né? De ter alguma aura protetiva para as unidades aliadas. Mas é mais ou menos o efeito que a Sasha já faz, né? Que ela reduz o dano. E o dano que ela reduz, ela devolve para os inimigos. Que é isso que o quarto da Sasha hoje. É então que Julieta de Papillon, a estrela terrestre do encantamento, Chega local e ao tomar ciência da situação... Julieta de Papillon. Então essa aí é a próxima Spectrum, né? Lançado aqui no Nightmare. Eu não me lembro de ter visto ela anteriormente na história. Então se já tiver lançado, então o título está errado. Então é só o Asclepio de revelado. Mas eu não lembro de ter apresentado a Julieta de Papillon. Então vai ser um mil. Porém, versão feminina, como a gente pode ver aqui. Os teastros, a coloração ainda está em preto e branco. Então vamos ver como que vai ser a versão dela colorida. Se vai ter alguma alteração nas paletas de cores. Principalmente das asas. Que eu gostaria para dar uma diferenciada no Papillon também, né? Conclui que não era necessário aproximar-se da menina. Bastava somente destruir ela juntamente com a casa. O Espectro lança seu ataque contra a casa, que é completamente pulverizada. Outra característica que nós temos diferente do Papillon, que talvez possa mudar o estilo da gameplay, que o Papillon tem o lance das evoluções, né? Ele tem a evolução 1, 2, 3, né? Que hoje nós temos em gameplay. E a Julieta, o Juliette, aí esqueci o nome dela. A nova Papillon, ela já aparece como Borboleta. Então talvez, talvez não, é quase certo. Que ela já tenha essa mecânica de parecer já na forma Borboleta e já começar a usar seu Sex Kill normal. A primeira habilidade única que ela apresenta aqui é essa destruição na casa. Sair num raio do céu até o chão. Sem trabalhar com as Borboletinhas. Embora, aqui, eu acho que ela fala que usou as Borboletas para espiões, né? Para pegar informações igual o Borboletão utiliza quando ele coloca a Borboleta nos inimigos com seu CR e fica causando dano extra. Talvez ela possa usar as Borboletas de alguma outra mecânica aqui. Apesar disso, o Cosmo de Sasha a protegeu até mesmo desse ataque. Tanto a menina quanto a cama onde ela estava permaneceram completamente intactas. Ao perceber o grande poder da garota, ele conclui que ela realmente era a Athena daquela era. E que, assim como Pandora havia dito, ela precisava morrer o quanto antes. Porém, assim que levanta seu punho para tentar dar o golpe derradeiro, ele é surpreendido por todos os esqueletos que estavam no local caindo derrotados ao seu redor. O Axon, acho que é o cara aqui do Ipermitis, até esqueci o nome dele? Ele está falando, chamando a Papion de ele. Aí eu não sei se ele não sabe ainda, mas pelo que eu pesquisei, está ela como no feminino. Então, por isso que eu estou falando ela, porque eu li, e o Axon aqui do Ipermitis está falando ele. Aí eu não sei se ele está sabendo se é ela ou se ele errou mesmo e vida segue, né? É só um errinho ou da minha parte ou da dele, mas isso não altera nada aí da nossa história inicialmente, né? Do que a gente quer apresentar no vídeo. De uma só vez, surge diante dele o cavaleiro de Pegasus daquela geração. Tema, ordenando que ele não encoste nem o dedo sequer em Sasha. Bravo demais esse capítulo, não é não? E aí, quem que vocês curtiram mais? Um novo borboletão aí com essa temática de um espectro mais colorido ou um Asclepio 2.0, né? Um Axios, melhor dizendo, 2.0? Comentem aí que eu gostaria de saber do que vocês acham desses novos personagens, do que esperar desses novos personagens, né? Ainda não foi revelado muito das suas habilidades, das suas técnicas, mas nós podemos brincar de especular aí nos comentários. Gostaria de saber do que vocês acham e do que vocês esperam dele, que a qualquer momento ele pode ser lançado aqui no game também. Não esqueçam que caso vocês queiram ver quem são os outros mais de 20 personagens pendentes para serem lançados no Next Dimension, eu vou deixar aí nos cards e até o próximo vídeo. Valeu e fui!